Você que está chegando agora, eu fiz dois vídeos antes desse, explicando sobre catarata e a cirurgia de catarata. Nesse vídeo agora, eu vou falar sobre as lentes que a gente pode colocar no lugar do cristalino na cirurgia de catarata. As lentes, elas são escolhidas pelo médico, a gente escolhe o grau da lente, o grau que vai ser colocado, visando que o paciente tenha a maior independência possível do uso de óculos. Claro que isso vai variar também com o tipo de lente que o paciente também escolhe, de acordo com as opções que o médico dá. Então a gente tem lentes que são monofocais. O que é monofocal? São lentes com um grau específico em que a luz vai bater em um lugar só. A luz vem de fora e bate na retina, justamente focalizando a imagem. A gente calcula a lente, lembra que eu falei que o cristalino tem aproximadamente 20 graus? Então são lentes aproximadas em 20 graus, tirando os pacientes que têm alterações oculares. As lentes podem ir desde menos 5, menos 10 até 30, dependendo do tipo de olho. O mais comum é ser por volta de 20. Então as lentes monofocais, se a gente calcula para uma boa visão para longe, você coloca a lente monofocal, aquele olho vai enxergar bem para longe, porém para perto vai ser necessário um óculos para poder focalizar a imagem de perto. A gente também pode fazer monofocal um olho para longe, o outro olho para perto. E aí a pessoa fica também independente do óculos, claro que em pacientes selecionados. Agora a gente passa também a ter recentemente as lentes multifocais. Aí sim, são lentes que têm mudanças de grau na própria lente, que ela consegue fazer tanto a visão melhorar para longe e para perto, por um efeito chamado difração. A luz, em alguns aros, ela bate vindo com o grau calculado de longe, em outros aros ela bate com o grau calculado de perto, o que dá uma boa visão para longe e uma boa visão para perto. Isso tem que ser muito bem explicado para o paciente. Isso tem que ser muito bem avaliado pelo médico. Não é todo paciente que tem indicação de colocar uma lente multifocal. Isso não é uma escolha só do paciente. E também não é uma escolha só do médico, é uma escolha em conjunto. Esses são os tipos de lentes que eu acho que vale a pena explicar. Claro que cada tipo desses tem várias particularidades que você vai conversar com o oftalmologista na hora de fazer a cirurgia. Eu espero que tenha sido útil o vídeo e até o próximo.